Gente, eu tenho um recado pra vocês. Presta atenção. Com mais de 70 anos de dedicação, a Abades atende mais de mil famílias de crianças e adolescentes com déficit intelectual e autismo. A Abades, como você vê aí, oferece gratuitamente escola especial, saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. E eu te convido a se juntar a essa causa. Como, Dionísio? Através da sua doação. Pra que esse apoio possa continuar, gente. Doe o valor que você desejar através do Pix. O Pix, qual é? Tá aparecendo aí na sua tela. O e-mail doe.abades.org.br A sua doação, gente, vai direto pra Abades. Ah, eu só posso doar por telefone. Tá aparecendo na sua tela também. Você pode doar R$ 7, R$ 20 ou R$ 40 pelos números que estão aparecendo aí na sua tela. No site abades.org.br, você pode ver também outras formas pra fazer a sua doação. O QR Code que tá na tela te leva rapidinho até lá, tá bom? Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa. Abraça a Abades.